Ele é fenômeno nas redes sociais, ele é fenômeno aqui na televisão, na RedeTV, em todo o Brasil, ele é amado por todos. Siqueira Júnior revela segredos íntimos, viu? É entrevista exclusiva para Léo Dias. Ele morreu, ele morreu, problema dele antes ele do que eu. Ele é um fenômeno. Líder em audiência no Alerta Nacional aqui na RedeTV, Siqueira Júnior participou de uma live pra lá de divertida com Léo Dias e revelou alguns detalhes de sua vida e que está prestes a comprar sua primeira aeronave. Eu vou comprar minha aeronave, minha primeira aeronave, que eu comprando, tá quase fechado, eu tô fazendo isso. É sonho, são sonhos. Mas você não tem medo de avião, gente? Não, não, eu adoro voar, adoro tudo de avião, adoro. Eu comprei minha casa aqui, acabei de comprar uma casa. Eu tô bem, tô reformando ela do jeito que eu queria. A casa dos sonhos, sabe como é que é? Comprei o carro dos meus sonhos, sabe que eu tinha muita vontade de ter. E comprei o carro da mulher, comprei carro pra minha filha, pro meu filho. Em um mês eu comprei nove carros, olha. Quem é você, José Siqueira? Quem é você fora do ar? Pai de família, adoro ficar em casa, odeio ir pra rua, não gosto de shopping, não gosto de cinema, sou antissocial, odeio jantares na casa de quem quer que seja, odeio foto com político, adoro mexer nas minhas coisas na parte eletrônica, adoro quebrar, consertar, adoro tocar minhas músicas. Sou DJ desde os 14 anos, tomo meu whisky toda sexta-feira com água de coco, tomo meu whisky lindo, fico bebo liso e apaixonado, sem dever satisfação a ninguém. Não dirijo pra beber, não bebo pra dirigir, só bebo em casa com alguns poucos convidados. Eu sou o homem mais feliz da face da terra, mais feliz da face da terra. Tenho um filho de dois anos e oito meses, que quando eu chego me dá uma alegria. Tenho minha mulher agora que acabou de fazer lanternagem completa, diminui o peito, diminui a barriga, ajeitou bunda. Sabe, eu tô doido que ela tira os pontos logo pra gente entender como é que é. Eu não vejo a hora que ela tira esses pontos, que ela tá parecendo o Frankenstein, mas na hora que ela tirar, vai ser uma noite de amor, de sexo, sexo! Você usa Viagra, Siqueira? Eu tomei uma vez quase que eu morria. Ah, é? Coração disparou. É, porque eu sou hipertenso. Aí eu tomei metade de um Viagra que um amigo me deu. Tome só metade, Siqueira. Aí eu guardei a outra na carteira. Aí era aniversário de casamento, eu quis agradar minha esposa. Aí tomei o comprimido, tomei uma dose de whisky pra ir animando e tal. Aí eu não vi resultado nenhum. Aí eu digo, vou tomar outro pedacinho. Não esperei um tempo, né? Era pra eu ter dado um tempo. Aí tomei de novo o outro pedacinho do comprimido. Aí tomei. Quando tomei, comecei... Minha mulher fazia a bichinha toda vestida de onça. Nessa noite ela encheu a casa de vela, sabe? Eu vi a hora pegar um... Dá um incêndio a bichinha. Aí eu comecei a me animar. Aí minha mulher olhou pra mim e fez assim... O que é que você tem? Aí eu olhei por... Deve ser... Ela deve estar impressionada. Aí eu disse... O que é, minha filha? Se você tá muito vermelho... E realmente... Minhas orelhas começaram a... A ficar domentes. Essa aí... Porque é heavy. Olha, meu peito fazia assim, apertando. E aqui... Aí ela liga pro SAMU. Olha, no hospital. Eu e ela. Eu de cueca. Você foi pra lá no hospital, Siqueira? Foi. O SAMU levou ele pro hospital. O médico disse que eu não podia tomar... Mais nunca. Por causa da minha hipertensão. Ele morreu. Morreu. Ele morreu. Morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu. Morreu. Ele morreu. Morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Morreu. Essa entrevista com Siqueira, menina... Deu o que falar. Sabe que foi a de maior audiência até agora lá no OU? O Siqueira é fenômeno, né? O Siqueira é um fenômeno. E algumas curiosidades que as pessoas não sabiam, né, menina? Ele repetiu sete vezes a sétima série. Ele repetiu sete vezes a sétima série. Amor, como é que pode, paixão? Mas é coisa de Deus, né? Pra muitos, depois de repetir sete vezes a sétima série, não daria nada de bom na vida, né? Mas não. Ele é um cara humilde. Que teve capacidade de falar, por exemplo, que o primeiro carro que ele conseguiu pagar integralmente foi aos 45 anos. Olha isso. Poxa vida. Isso quer dizer há quanto tempo atrás? Quantos anos o Siqueira tem, Léo? Siqueira, Siqueira não é uma boa. Olha, pelo que parece, parece uns bons, quase 60, né? Não sei, não. Dá um equipédio aí, Thaís. Dá um equipédio aí. Vamos ver quantos anos tem o Siqueira. Vem aí, Cadu, nosso diretor. Quantos anos ele tem? 52. Poxa vida. Nossa, eu achava que era mais velho, que ele parece que tá bem mais velho. Ou que o Siqueira pinta o cabelo, meu filho. Pinta o cabelo que tá parecendo bem mais velho. Mas deixa eu te falar. Eu falei pra ele, ele falou que quando a Milker falou pra ele que ia me contratar, ele disse que a Milker não é louco. Eu acho mesmo que a Milker é um pouco louco. Mas olha, o fato é, o Siqueira é um sucesso por onde passa. É a entrevista mais assistida que eu fiz no All. Como é que pode, ele pedindo daquela maneira, que ele parecia que tava indo, sei lá, jogar o lixo lá na rua, né? Agora, ele é 100% verdadeiro. E eu acho que é isso, tô falando agora sério, tá? Eu acho que é isso que o Brasil quer hoje. Quando a gente discute o porquê de uma live da Marília Mendonça fazer tanto sucesso, sabe por quê? É porque aquela live era real, sabe? Aquela luz verde horrorosa que tava lá na live da Marília Mendonça. Ela de chinelo baixo, ela de um vestido de uma marca barata, ela com óculos horrorosos na cara, enorme. Mas aquilo tudo, Flávia... É verdade. Era de verdade. Ele fala o que pensa, ele fala o que ele quer... O Siqueira, ninguém duvida do que o Siqueira é. Ele é de verdade. Eu discordo, e eu falei isso na cara dele, eu discordo de várias coisas ali. Eu discordo das piadas homofóbicas, eu discordo da maneira como ele faz piada em cima de gay, em cima de homossexual, mas eu tenho que admitir que ele é o sucesso. Aí eu falei isso pra ele, e ele falou pra mim assim, eu também não concordo com várias coisas que você fala e faz, mas estamos aí pra isso. É um aceitando o outro, mesmo não concordando com o outro. Você tá entendendo? Isso é democracia, isso é liberdade, ninguém é obrigado a concordar com as coisas que eu falo e que eu faço, mas as pessoas têm que aceitar que eu estou no ar, aceitar que o Siqueira tá no ar e que o Siqueira é um sucesso. É inevitável. Eu disse que ele muitas vezes é acusado de misógeno, de homofóbico, mas ele disse que não. Mas o que ele falou é o seguinte, tem que aceitar, e tem que aceitar mesmo o sucesso dele, é a notícia do momento da televisão brasileira. Olha, Léo Dias, parabéns pela entrevista, por a gente ter conhecido esse Siqueira por trás das câmeras, né? É, cara, você sabe que no dia sábado, essa entrevista foi ao ar, não, perdão, foi sexta-feira ao ar, foi sexta-feira da paixão, foi ao ar, e aí, sexta, umas nove e pouca, dez horas da manhã, eu tava recebendo mensagem da Daniela Albuquerque, do amigo que ele dali, eu falei assim, parabéns pela entrevista, ri do início ao fim. Isso é o melhor presente que eu podia receber. Gente de todos os setores da sociedade viram essa entrevista e se divertiram, e viram ali que é o Siqueira de verdade. De verdade, simples, né? E realizando de acordo com ele todos os sonhos agora, né? Que realize mais e mais. A menina comprando avião, ô Siqueira, eu quero andar nesse avião, tá? Aliás, outra coisa que eu era importante falar, pode falar um sonho meu? Um sonho meu é participar lá daquelas brincadeiras que o Siqueira faz lá na TV lá em Manaus. Se me convidar depois dessa quarentena, pode marcar, eu quero ir a Manaus, participar daquelas brincadeiras com fogo, dentro do carro com 60 pessoas, eu quero participar daquilo. Sensacional. Bom, Léo Dias, ó, parabéns de novo pela entrevista. Siqueira Júnior, a gente nem precisa falar, né? Agora, Flávia, Flávia, eu tô aqui não é pra falar do Siqueira não, tá? Se prepara, porque o TV Foma vai tremer hoje. Eu tô sabendo, sim, Léo Dias. Tem bomba, tem bomba, minha filha, e por isso eu tô aqui no ar. Porque não era pra entrar hoje aqui no ar, não. Eu tô pra causar nesse TV Foma. Então você que tá assistindo, minha filha, não muda de canal, porque eu vou contar a bomba do ano aí hoje, daqui a pouco. Vou te falar, gente, não tava programado pra Léo Dias entrar. Não tava nada programado, não. Nada, nada, nada. Se Léo Dias tá entrando, é que o bicho vai pegar, o negócio vai pegar fogo, porque ele tá com a língua daqui a pouco. Ah, eu tô atacado hoje. Olha, ontem eu soltei umas verdades pra tanta gente. Olha, hoje então, minha filha, segura que eu vou soltar muita verdade aqui no TV Foma. Ô, meu Deus do céu. Bom, Léo Dias, daqui a pouco a gente volta com você, então. Siqueira, você pode, então... Eu vou me ligar o telefone, depois me liga. Tá. Você pode ver o Siqueira, assistir todos os dias aqui na tela da Rede TV, o Alerta Nacional, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, enquanto marcado com essa figura que a gente tanto ama, né, que a gente aprendeu a amar com suas verdades, hein, engraçado demais. Tchau, tchau, tchau.